Tipos de primos O atentado Ô jovem, se tu tá maluco Liga esse violão, depois estraga as coisas aí O do interior Interior é muito legal, bora brincar na chuva O do contra Ô juninho, bora jogar futebol Dá isso aqui, a casa é minha e eu escolho do que a gente vai brincar Nós vamos brincar daí Futebol O antissocial Ei Matheus, bora jogar handball na chuva Ah, vai jogar com a tua mãe Ô dos joguinhos Primo, teu celular tem joguinho? Não Posso jogar no teu Playstation? Também não Vou pegar teus carrinhos então Mas nem por um real